Alô, teste, vamos lá. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser entrar aqui no navegador, abrir uma aba nova e escrever WhatsApp Web. É esse link aqui, entramos no WhatsApp. O meu já entrou direto, porém... Ó, desconectar. Vai aparecer isso aqui. No seu celular você vai em mais opções, escolhe WhatsApp Web e vai aparecer uma câmera. Que nem essa que eu tô mostrando aqui. Aí você mira no QR Code. Que ele vai abrir. Eu criei um grupo com a minha mãe e chamei esse grupo de Lucas Bocato e expulsei ela. Aí agora eu venho aqui. E eu estou gravando o meu áudio usando o meu celular. Eu poderia usar também aqui, mas eu tô usando o meu celular, porque eu sei que o microfone dele é bem melhor. E aí eu vou enviar o áudio pra mim mesmo. Olha aqui, ó. Aí eu venho aqui nessa setinha. Baixar. Tá na minha pasta de downloads. No vídeo, você vem no seu projeto, né? Em vídeo. Importar. Browse to select. E seleciona a pasta de downloads. Olha ele aqui, ó. Entendeu? Tá aqui. Aí ele vai carregar. E depois que ele carregar, ele demora um pouquinho. A gente põe na timeline de áudio e começa a edição. E depois que ele vai carregar, 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 ele vai carre